Afundo com halteres com step Deve-se sempre concentrar a força no calcanhar Manter a ponta do pé 5 graus para fora O joelho sempre vai acompanhar a ponta do pé Olhar para frente Sempre fazer a troca da respiração em cima Puxa o ar em cima, tranca embaixo Solta em cima novamente Realizar o movimento com a máxima amplitude até o joelho quase bater no chão Sempre preservando as curvaturas da sua coluna